Em março, terminou com um novo recorde de mortes em um único dia no Brasil, 3.950. A média de vítimas cresce 42%. São quase 322 mil mortos pelo coronavírus no país. Em 16 estados mais o Distrito Federal, os números aumentam. Apresentam estabilidade ou queda a região sul, boa parte da região norte, além da Bahia e Sergipe, no Nordeste. A média de casos cresce 5%, com mais de 12.750.000 infectados no Brasil. O estado de São Paulo representa cerca de um quinto desse total. A seguir vem Minas Gerais, com mais de 1.120.000 casos. Acima de 800.000, vem o Paraná. E o Rio Grande do Sul, com números bem próximos. Santa Catarina, com 806 mil registros. E a Bahia, que acabou de atingir esse patamar. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil tem 1.257.000 pacientes em acompanhamento e quase 11.170.000 recuperados. A vacinação alcançou 17.620.000 pessoas com a primeira dose e quase 5.100.000 com a segunda.